Vou começar por deixar claro o seguinte, nós compreendemos perfeitamente a fúria e a angústia de milhões de brasileiros ao verem o seu país governado, e eu peço desculpa às autoridades brasileiras acreditadas em Portugal, governado por um bandido que, senhor deputado, essa é uma expressão ofensiva. Bandido, chamando o Lula de corrupto, então nós fizemos aqui, colocamos vários vídeos juntos para mostrar a você como o presidente Lula realmente é visto no exterior, porque a rede Plim Plim, que é o meio de comunicação do Lula, sempre vai dizer a você que o Lula é amado pela população mundial, mas eu pergunto a você, quando é que você viu primeiro ministros, deputados, xingarem ao Bolsonaro, tentarem humilhar o Bolsonaro, dizer que ele é corrupto, dizer que ele é bandido, nunca existiu. Já o Lula, várias vezes. Então vamos ver agora a grande humilhação, o Lula sendo detonado internacionalmente. Fica com o amigo, dá o seu joinha, compartilhe, joga lá para todo mundo ver a vergonha que é o cachaceiro. O Chega queria começar por deixar claro o seguinte, nós compreendemos perfeitamente a fúria e a angústia de milhões de brasileiros ao verem o seu país governado, e eu peço desculpa às autoridades brasileiras acreditadas em Portugal, governado por um bandido que... Sr. Deputado, essa é uma expressão ofensiva em relação ao Presidente de um país muito amigo de Portugal, e portanto, ao abrigo do Regimento, sou obrigado a pedir a Vossa Excelência que não use essa expressão, referindo-se ao Presidente da República do Brasil, ou de qualquer outra República. Faça favor de prosseguir. Sr. Presidente, compreendo perfeitamente, e por isso se fizesse a introdução, é difícil dirigirmos ao Presidente do Brasil de outra forma, e eu compreendo que... e eu compreendo e eu compreendo por isso a indignação de milhões de brasileiros. Aquilo que aconteceu em Brasília, nos últimos dias, nas últimas semanas... Sr. Srs. Deputados, o Sr. Deputado, entre a aventura, está no uso da palavra. E da mesma forma que eu pedi que não usasse as expressões que coubessem... Aqui você vê o Lula sendo humilhado em Portugal, duas semanas depois que ele ganhou as eleições. Foi humilhado em Portugal. Aqui você fala, mas Fábio, isso aí foi lá no começo. Sim, nós estamos fazendo uma montagem de todas as vezes, os menos de dois anos que ele é presidente, quantas vezes já foi humilhado, né? Então você vê, o mesmo deputado falou agora. Vamos lá. Eu quero vencer as eleições legislativas no próximo domingo, a 25 de abril, a 25 de abril de 2024. Eu quero vos dizer uma coisa. O Sr. Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E o Sr. Pedro Sanches só entrará quando necessário mesmo. Porque também não queremos que entre muitas vezes. Neste país, neste país, ainda mandamos nós. E neste país, ainda escolhemos nós quem vem e quem não vem. Corruptos, já temos cá muitos, não precisamos que venham mais de fora. Eu aconselhava prudência na compra das viagens. Aconselhava, honestamente, porque eu não estou a brincar. Eles não vão entrar mesmo. E eu garanto-vos que se for o primeiro-ministro, o Sr. Lula da Silva ficará no aeroporto e não entrará aqui. Isso é agora. Semana passada. Quer dizer, essa semana agora. Então é o mesmo deputado. Dizendo que corruptos, se eles ganharem as eleições, corruptos não entrarão em Portugal. E ele diz que Lula ficará barrado no aeroporto. Entenda isso. Fábio, mas de onde ele tirou isso? Então o Lula vira persona não grata em Portugal? Exatamente. Porque o Lula é persona não grata no Brasil. O Lula é persona não grata aonde quer que ele vá. Todos os países do mundo que Lula pisa, ele é xingado pelo povo na rua. São fatos. Mas de onde veio essa ideia? Porque em Israel, mês passado, aconteceu isso aqui. Vamos lá. Senhor embaixador, trouxe você para um lugar que testemunha mais do que tudo o que os nazistas fizeram aos judeus quando assassinaram seis milhões de nossos irmãos judeus, incluindo também membros da minha família. Muitos membros da família, muitos membros da família que aqui têm o testemunho do meu avô, chamado Israel Katz. Quero dizer a você aqui, quando se compara a guerra justa de Israel contra o Hamas, que assassinou e massacrou judeus com Hitler e os nazistas, é uma vergonha, uma desgraça e um ataque antissemita grave ao povo judeu e ao Estado de Israel. E peço para transmitir ao presidente, em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, que não vamos perdoar. Ele é indesejável em Israel se não se desculpar por suas afirmações e reverter suas palavras. Aqui foi quando Israel determinou que Lula é uma persona não grata. Lula não é bem-vindo a Israel. Lula não será bem-vindo em Portugal. Lula não é bem-vindo no Brasil. Isso aqui em Israel. Vamos continuar em Israel. Vamos continuar em Israel. Vamos lá. O presidente do Brasil, ao comparar a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas ao Holocausto, desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como antissemita. Ele devia ter vergonha própria. Você sabe, frequentemente falamos sobre a história do antissemitismo. E nós dizemos como essas mentiras que foram dirigidas contra o povo judeu, essas falsificações extraordinárias, essas diatribes incríveis que não tinham base em fatos, como puderam ser acreditadas por tantos. Mas é exatamente isso que está acontecendo hoje no caso de Israel. Aqui você viu Israel detonando Lula. Vamos agora aos Estados Unidos. Estados Unidos também detonou Lula. Vamos, Estados Unidos, lá atrás, no comecinho do governo Lula. Vamos ver o que os Estados Unidos falou do Lula logo no começo. Bolsonaro, um líder pró-americano, foi substituído pelo entusiasmo da administração Biden por um radical anti-americano Lula. Há corrupção no governo Lula. Em fevereiro, Lula permitiu que duas embarcações de guerra do Irã atracassem no porto do Rio de Janeiro. Os EUA se opuseram formalmente a isso. De fato, sancionaram os navios com supostas designações poderosas, mas mesmo assim aconteceu. Acredito que a corrupção de Lula influenciou sua decisão de ignorar Biden e permitir o atracamento do navio. Você concorda com essa avaliação? E a administração Biden impôs alguma sanção relacionada a essa instância e, em particular, aos brasileiros que fornecem apoio material aos navios iranianos? A administração envolveu nossos parceiros em todo o hemisfério e estamos muito satisfeitos por os navios iranianos não terem conseguido atracar em nenhum outro lugar. Estamos extremamente decepcionados que um dos dois navios tenha conseguido atracar no Brasil. O outro estava no mar, eu o encaminho para a OFAC. Para mais informações sobre as sanções do governo Biden ao governo brasileiro, liderado por Lula, um autoproclamado amigo de Joe Biden e um esquerdista anti-americano, sancionou o governo brasileiro por violar a lei do Zekraer e permitir navios iranianos atracassem? Eu o encaminharia para a OFAC para saber se eles determinaram que a ação violou. Essa era a fala de um senador americano chamando o Lula de corrupto. Lula detonado mais uma vez. Isso aqui foi no comecinho do ano de 2023, quando o Lula tinha ganhado as eleições. Mas começou agora. Então, algum tempo, uns três meses atrás, uns dois meses atrás, os Estados Unidos falou isso aqui. Vamos lá. Mas é claro, o secretário está a caminho de Brasília. Tenho certeza de que você viu os comentários de Lula, do presidente Lula, na Etiópia, no último fim de semana. Israel chateado com comparação entre o que está ocorrendo lá e o holocausto. Algum comentário sobre as palavras de Lula? O secretário abordará essa questão com ele há tempo? Então, obviamente, discordamos desses comentários. Fomos claros. Não acreditamos que tenha ocorrido genocídio em Gaza. Queremos ver o conflito terminado o mais rápido possível. Queremos ver o aumento da assistência humanitária para os civis inocentes em Gaza. Mas não concordamos com esses comentários. Então, mais uma vez, o Lula detonado. Mais uma vez. Ele envergonhado. Então, ele foi detonado por um senador americano. Foi detonado pelo secretário de imprensa do Biden. E também, agora, vou mostrar para você, também nos Estados Unidos, o Lula sendo detonado por embaixadores e deputados. Deputados de esquerda e de direita aqui nos Estados Unidos. Mais uma vez, ele sendo detonado. Vamos lá. Estou chocado com os comentários do presidente brasileiro Lula ao falar na cúpula da União Africana na Etiópia, quando ele disse, como você sabe, que o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não tem paralelo em momentos históricos. Na verdade, ele existia quando Hitler decidiu matar judeus. Como você sabe, o Departamento de Estado tem usado há anos a definição da ira, que inclui exemplos contemporâneos de antissemitismo, como fazer comparações da política israelense contemporânea com a dos nazistas. Estou preocupado com a declaração do presidente Lula. Qual é a posição do Departamento de Estado em relação a esse tipo de retórica antissemita? Bem, está claro que a declaração dele se enquadrou na definição do ira, do que constitui antissemitismo. Eu sei que a secretária falou com ele diretamente durante a cúpula e também sei que o porta-voz fez o mesmo. E os porta-vozes no Departamento de Estado ampliaram os comentários do secretário e os repetiram novamente para reforçar a mensagem. Eu também tenho conhecimento de que no terreno houve um número considerável de pessoas, líderes políticos e líderes governamentais, que expressaram discordância em relação a essa afirmação, o que é extremamente perturbador. E é antissemitismo, assim como a negação. Você sabe, alguém mencionou a negação do Holocausto mais cedo. A negação do Holocausto levou duas décadas para ganhar tração. A negação de 7 de outubro levou dois, três dias antes de ser contestada como uma mentira, o que é considerado extremamente perturbador. No Brasil, os ataques antissemitas aumentaram em mil por cento nos últimos meses. Um crescimento alarmante que demanda atenção e ação imediata. Quais são as consequências para um Pedro, um Lula ou um Zelaya se insultarem ou desrespeitarem Israel de alguma forma? Aqui o outro deputado. Quando visito esses países, meu vice também vai? Ou quando me encontro com seus representantes aqui? Deixamos claro que tais declarações estão fora dos limites. E onde é que eles fornecem uma resposta para essa questão? Eles ouvem, por exemplo, no Brasil. Então, o que aconteceu com o Brasil? O país latino-americano mais importante? Quando o presidente Lula comparou as ações de Israel às de Hitler em sua declaração, isso foi considerado muito negativo. Concorda? Diria quase o pior possível. Não consigo imaginar piorando mais. Tudo bem. Então, o que disse? Bem, nesse momento, ele estava na África como secretário de Estado, Antony Blinken, e eles tiveram um encontro. E eu sei que durante a reunião deles, o secretário Blinken o chamou por ter mencionado essa informação. Na verdade, ele fez isso na sua história pessoal, pois seu padrasto era um sobrevivente do Holocausto, bastante proeminente. Mas, aparentemente, ele esqueceu. Então, indo direto ao ponto. Então, quais são as consequências vindas dos Estados Unidos para esses países, se eles continuarem atacando e criando esse movimento antissemita? Situação no país. Continuamos a chamá-los. Isso é tudo o que fazemos. Bem, não tenho certeza. Eu acho que, particularmente, indicamos que isso é algo muito preocupante para nós e muito perturbador, que discordamos disso. Muitas vezes chamamos de ultrapassar a definição do ira e, portanto, ser anti. Não há dúvida de que são antissemitas. Aqui você vê ele sendo detonado nos Estados Unidos. Isso aqui foi essa semana, tá, pessoal? Então, a gente pegou coisas do ano passado, coisas de agora, coisas do mês passado. Todas as matérias que eu vi em inglês, você viu que eu traduzi com inteligência artificial para colocar em português. Todas essas matérias, claro, tirando a de Portugal, que é em português, eram em inglês ou em hebreu. E eu traduzi com a inteligência artificial para o inglês. E aqui, na Inglaterra, o Lula também foi envergonhado na Inglaterra, detonado também na Inglaterra, quando um grande programa de televisão em inglês, programa de youtuber também em inglês, ele entrevista um ex-primeiro-ministro de Israel. Vamos lá. Na semana passada, o presidente do Brasil, Lula, criticou Israel, culpando pelo genocídio do povo palestino. Sua resposta é? Ele é tolo. É isso? É isso. O que posso dizer? Olha, eu quero te contar algo. Você sabe, eu ouço essa crítica, e é simplesmente ódio a Israel, ódio aos judeus. Não há explicação para falar sobre genocídio. Não existe genocídio algum. O único genocídio que foi tentado foi quando eles chegaram em 7 de outubro para explicitamente assassinar mulheres e crianças. É uma tentativa de genocídio. A única razão pela qual parou é por causa do exército israelense. Estamos indo e fazendo de tudo, nos esforçando ao máximo para defender e evitar mortes desnecessárias. Estamos perdendo os jovens lutando lá porque somos excessivamente cautelosos. Portanto, qualquer pessoa que afirme isso é meramente um hipócrita e algo pior do que isso. O Lula é um idiota, um hipócrita ou algo pior do que isso. Meu amigo, Lula foi detonado no mundo inteiro. Não posso dizer que ele foi detonado no mundo inteiro porque o pessoal do Hamas o elogiou. O pessoal do Hamas disse que Lula, ó, está fazendo um excelente trabalho em prol dos terroristas. Galera, se você gostou, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos e eu vou tentar fazer mais. Vai no comentário e fale se você gosta quando eu pego essas matérias em inglês, traduzo para o português. Dá muito trabalho, custa muito dinheiro, mas a gente faz isso para que você tenha uma informação melhor. Então, eu coloquei aqui vários vídeos desde o começo do ano do Lula até hoje, pessoas detonando, estados detonando o Lula, mostrando que o Brasil, infelizmente, hoje é uma párea, infelizmente, hoje é uma vergonha mundial. Deus abençoe a gente, que a gente consiga vencer esse mal que existe hoje no Brasil. Vamos que vamos, porque a vitória é certa. Tchau, tchau, galera.